A nossa vida hoje é diferente Do levado da breca e eu tenho um moreno no lugar de uma boneca A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela vida de antigamente Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Se alguém me perguntava pela sua namorada, você me apontava cheio de contentamento Hoje você é um efeito, tem beleza, tem talento, só não sei por que você não admite um casamento A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Você sempre me dizia, eu quero ser um general, comandar muitos soldados e ganhar o capital Hoje você é advogado, não tem nada de quartel e pra muita gente boa você é bom coronel A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Que eu pulava, não tem nada de quartel, mas você provava o dia inteiro só brincando com você A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente